Traga aí, Paulo, você vem! Traga aí, Paulo, você vai! Eu vou com pente rosa Você vem a razão Se eu me esquecer É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro gosta Pesa como livre Arrubiado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Pesa como livre Arrubiado de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer